Esse aqui é o boi do Rancho Moreira. Ele deita, ele faz muitas apresentações. Vamos, vamos boi. Vai deitar agora. Deita. Aí ó. Ele não vai querer deitar, não. Vai, 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 vai. Pronto, o Moreira tá domando. O boi, mas ele levantou. Não obedeceu, não. Só fez deitar. Aí põe ele pra deitar de novo. Pega da varinha lá. Da varinha ali, não. Vai, presente. Deita aí, moço. Onde eu tentar, moço? Deita, moço. Presenta, não quer deitar, não. Vamos, presente. Deita, moço. Vai, Dina. Vai, Dina. Vai, Dina. Vai, fazê-lo deitar, Dina. Vai. Dina, vai lá, Dina. Vai, Dina. Vai, Dina. Vai, Dina. Vai, deitar. Dina, vai lá, Dina. Deixa, Dina. Deixa, Dina. O presente não tá querendo obedecer a vocês, não, tá? Não, né? Vai, presente. Você vai pro internet, presente. Dina, presente. Vai lá, presença. Não tem, Giovana. Vai, Giovana. Vai, Giovana. Vai, Giovana. Vai, Giovana, vai pra cá, ó. Vai pra cá, Giovana.